para vocês, como você acha, como você acha que as pessoas enxergam você como igreja? Quando as pessoas olham para você, como elas te enxergam como igreja? Porque é isso que nós somos, igreja de Cristo, amém? Cada um de nós somos membros desse corpo que é a igreja, então como as pessoas te enxergam, quando elas olham para você, de acordo com a sua conduta, de acordo com a minha conduta, de acordo com a maneira que nós tratamos as outras pessoas, de acordo com o nível de relacionamento que nós temos, uns com os outros, o que as pessoas diriam se elas olhassem para a sua vida, olhassem para a minha vida e dissessem, aí está. Depende? Depende da situação geográfica. Well, ok. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite, eu quero falar sobre a igreja que glorifica a Deus, a igreja que glorifica a Deus e para isso, eu quero lembrar que nos últimos domingos nós temos visto de como deve ser uma igreja que está centrada em Cristo, de acordo com o livro de Atos, que nós temos estudado junto, hoje nós não vamos estudar o livro de Atos ainda, nós vamos pular um pouquinho para frente, nós vamos lá para a primeira Tessalonicenses, ok? Quase não saiu Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses e nós vamos estudar um pouquinho acerca da igreja que glorifica a Deus. mas, quero lembrar que nós temos estudado sobre a igreja centrada em Cristo, para que nós possamos entender como uma igreja deve ser quando ela está realmente unida, quando ela está servindo e crescendo junto, esse é o tema para esse ano, uma igreja unida que cresce, que serve e que cresce, desculpe. Claro que quando nós falamos em crescimento, automaticamente nós pensamos na individualidade de cada um, porque o foco é que nós cresçamos, o foco é que nós amadureçamos, mas não é somente isso que diz quando nós falamos de maturidade, não a cada um de nós somente, mas a maturidade como um todo. Então, hoje eu gostaria de discutir sobre essa maturidade, mas de maneira coletiva. Por quê? Porque nós somos povo de Deus, nós somos a igreja, o povo de Deus. E porque o Senhor Jesus, Ele nos salvou, veja, o Senhor Jesus, Ele nos salvou de uma forma única e individual. Amém? Do jeito que Ele me salvou foi diferente do seu, do seu, do seu, do seu, do seu, do seu. Ele nos salvou de forma única e individual. Porém, Ele nos chama para atuar como corpo, para atuar como igreja, ou seja, coletivamente. Nós devemos nos amar, nós devemos nos ajudar, nós devemos nos dar bem uns com os outros, porque é isso que o povo lá de fora vai ver, e é isso que o povo lá de fora viu na igreja de Atos, e por causa disso, o número da igreja cresceu, por quê? Porque eles ganhavam a simpatia dos homens, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vimos isso semana passada, retrasada, desculpa, semana retrasada. Lembra-se? Atos 2, 47. E o Senhor os acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque a igreja, que foi formada ali em Jerusalém, depois do sermão de Pedro, estou aqui recapitulando. O sermão de Pedro, lembram-se? Depois do sermão, o povo então pergunta, e agora? E agora, Pedro? O que faremos? E agora, irmãos? O que faremos? Então, o Pedro vira para eles e diz, arrependam-se, arrependam-se, sejam batizados, para que sejam salvos. E então, 3 mil almas foi agregada à igreja naquele dia. E eu falei até hoje de manhã, dei esse exemplo, né? Eu falei, imagina, eu e o pastor Kleber, batizando 3 mil almas. 1.500 para cada um. Haja coluna, né Kleber? Haja braço. Mas, tem certeza que a gente faria isso feliz. Por quê? Porque houve ali, uma convicção de pecado. Toda igreja, gente, toda igreja precisa ver isso. Convicção de pecado. Houve também ali, um constrangimento gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, a conversão de almas. E tinha ali também, temor a Deus. É isso que uma igreja precisa ter. Nós precisamos ter isso. E hoje, quando nós olhamos ao exemplo dos tessalonicenses, Paulo, ele louva a Deus pela igreja. Dos tessalonicenses. Ele louva a igreja. Ele louva a Deus pela igreja. Vamos ler então, primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. Do capítulo 1, dos versos 1 a 10. Capítulo 1, versos 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo aqui está com seus dois parceiros de ministério. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar do céu o Seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti como Tua igreja aqui na terra, Senhor Deus. Pedindo, mais uma vez, misericórdia. Pedindo que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, trabalhe nas nossas mentes e corações, para que possamos ser uma igreja que Te glorifica. Em tudo o que fazemos, ó Pai. Senhor, nos ajuda, nos ajuda a sermos mais amáveis, nos ajuda a amarmos mais, nos ajuda nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, nos ajuda nos testemunhos que nós damos da nossa vida, Senhor Deus, por causa de Ti. Pai, nós queremos como igreja, sermos uma igreja parecida contigo, Senhor Deus. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui, que Paulo, ele louva a Deus pela igreja dos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja de Tessalônica. E ele ficou ali, na sua segunda viagem missionária. Ele ficou ali, três semanas. Três semanas só ele ficou naquele lugar. E ele deixou uma igreja forte, deixou uma igreja que ele mesmo diz que receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica, era uma igreja que dava testemunho da fé que eles receberam. Três vezes Paulo dá graças por essa igreja. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 1, 2, que nós acabamos de ler, ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Depois, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Paulo de novo fala, também agradecemos constantemente a Deus, o fato de que ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. E depois, em 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 3, verso 9, Paulo diz de novo, como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês? Por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês. Olha isso, olha o que Paulo está escrevendo, será que, será que no final da minha vida, será que no final da vida do pastor Kleber, será que no final da vida do Trevor, será que no final da vida do pastor da igreja, ou dos pastores dessa igreja, será que nós podemos escrever, como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês. Por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês. Por causa do testemunho que vocês dão, por causa da fé que vocês vivem, por causa do Evangelho que vocês compartilham. Será que nós teríamos condições de falar isso? Então, vamos ver algumas características dessa igreja. Primeiro. Prendi com o pastor Joaquim. Prendi com o pastor Joaquim. Primeira característica. Primeira característica dessa igreja. Primeira coisa que nós vemos, é que essa igreja, é um povo escolhido de Deus. Amém? Versos de 1 a 4, diz isso. Não é do vou ler de novo não, a gente já leu. Mas, o verso 1, diz. A igreja dos testalonicenses, em Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo a igreja, para a igreja. Igreja, significa um povo chamado, um povo escolhido por Deus, chamado para fora. Mas, não para fora das paredes, mas para fora do mundo. Tirado do mundo, separado para Deus. Um povo santo. Quando nós vemos isso na Bíblia, esse chamado que nós temos na Bíblia, invariavelmente, esse dom, esse chamado, começa com Deus. Deus nunca é com o homem, é Deus quem nos escolhe. Nós, em nosso pecado, não temos condições de escolhermos a Deus. Ele é quem escolhe. Ele é quem chama. Deus está chamando um povo para fora do mundo. Um povo santo. Um povo separado. Separado de quê? Separado do pecado. Separado das vontades mundanas. Separado das picuinhas. Separado das divergências. Separado dessas coisas. Deus chama um povo para ser um povo santo. Um povo que dá testemunho. Um povo que dá testemunho, não só da fé, mas dá testemunho alegre da fé que eles professam, porque eles esperam ansiosamente pela volta do nosso Salvador. Essa é uma igreja que glorifica Deus. Em João 17. João 17. Abram aí comigo, João 17. Por favor. João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos ler alguns versículos. João capítulo 17. Jesus se referiu várias vezes aos crentes como aqueles que o Pai lhe deu. O Pai lhe deu. Os tirando do mundo. Gente, é isso que Paulo está dizendo aos santos, aos crentes da igreja. Jesus, Ele orou, Ele agradeceu e Ele falou acerca disso. João 17.1.17.2. Diz assim a palavra do Senhor. Pois, lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É o Pai quem dá. Depois, o verso 6. Depois, o verso 6. O verso 6 também diz o seguinte. Tudo no capítulo 17. Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste. Depois, verso 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Depois, verso 12. Verso 12 diz. Enquanto estava com eles, eu os protegi e eu guardei no nome que me deste. E no verso 24, por último. Verso 24 diz. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste. Porque me amaste antes da criação do mundo. Amém, irmãos. Cristo aqui está falando da igreja. Cristo está falando daqueles que o Pai, através do Espírito, entregou a Ele. Paulo disse que sabia que os crentes de Tessalônica tinham sido escolhidos. Você foi escolhido. Dentre muitos, dentre milhares, dezenas de milhares. Você foi escolhido. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. E essa escolha, ela é eterna. Essa escolha, ela é incondicional. É pela graça. Ela é imutável. Ela é justa. E visa a glória de Deus. Irmãos, essa escolha é eterna. Ela é imutável. Ela é justa. E visa a glória de Deus. A salvação começa com Deus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Parece que quanto mais a gente fala sobre isso, menos as pessoas entendem. A salvação começa com Deus. João 15, 16. O Senhor Jesus dizendo isso, diz. Vocês não me escolheram. Mas eu escolhi a vocês. Eu escolhi a vocês para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Afim de que o Pai que lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu vos escolhi. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Efésios 1, 4. Paulo escrevendo aos Efésios diz. Porque Deus nos escolheu. Veja. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O inteiro plano da salvação começou no coração de Deus. Antes mesmo da criação do mundo. Outra coisa. A salvação começa com Deus. E a salvação envolve o amor de Deus. Paulo chamou os crentes de irmãos amados de Deus. Irmãos amados de Deus. Verso 4. Nós acabamos de ler. Foi o amor de Deus que tornou o Calvário realidade. Em Romanos 5, 8. Mas nisso demonstra o seu amor por nós. Deus. Nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Apesar de sermos ainda pecadores. Deus na sua graça. Irmãos. Deu-nos o que não merecemos. Ele deu o que nós não merecemos. Outra coisa. A salvação ela envolve fé, amor e esperança. Você tem esperança? Você sabe o que significa a palavra esperança? É esperar em algo. Não esperar apenas por algo. Nós esperamos pela volta de Cristo Jesus. Mas nós também temos esperança nele. Porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir que vai voltar. E Ele vai buscar quem? A sua igreja. E enquanto isso Ele diz que nós devemos viver como tal. Que nós devemos viver em comunidade. Amarmos uns aos outros. Quando perguntaram para Ele. Senhor então como é que vai ser agora? Estou aqui parafraseando. Senhor então como é que vai ser agora? Ele diz o seguinte. Então sabe os dez mãos da mesa? Então vou te dar dois. Para resumir esses dez eu te dou dois. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu o que? De todo o seu coração, de toda a sua mente, todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua alma. E o segundo é este. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se eu for medir o amor que eu tenho por mim, pelo amor que eu tenho pelo próximo, eu estou ferrado. Porque a verdade é que nós não amamos nem a Deus e nem ao próximo da maneira que deveríamos amar. A verdade é essa. Nós dizemos que amamos. Até que algo acontece. E eu estou falando disso com Deus e com o próximo. Se fosse só com o próximo, nós poderíamos até dar um jeito. Mas eu estou falando disso inclusive com respeito a Deus. Que é aquele que não muda. Aquele que é imutável. Aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que na sua glória, na sua misericórdia enviou o Cristo. Cristo desceu da sua glória para vir aqui, morrer em nosso lugar. E mesmo assim, nós ainda falhamos. Então a salvação, ela envolve fé, amor e esperança. Veja, os crentes de Tessalônica, eles receberam a Palavra de Deus no poder do Espírito. Verso 5. E essa mensagem, ela transformou a vida deles. Ela transformou, como nós vimos no verso 9. Veja o que diz o verso 9. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam. E como se voltaram para Deus, deixando seus ídolos a fim de servir o Deus verdadeiro. Isso mudou a vida deles. Eles deixaram de crer naqueles ídolos que eles criam. Nos ídolos gregos, nos romanos. E eles então se voltaram para Deus. E isso geraria neles extrema perseguição. Isso não foi uma coisinha como a gente acontece hoje não. Hoje a gente não sofre perseguição. Se você acha que sofre perseguição, você está enganado. Perseguição sofreram esses crentes aqui. Porque eles perdiam suas casas. Eles eram enxotados das suas próprias casas. Eles perdiam seus trabalhos. Eles viviam na rua. Por isso que, principalmente em Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia para cuidar daqueles que, por causa da fé em Cristo Jesus, eram enxotados dos seus lugares. E a igreja então pegava essas pessoas e trazia para perto. E eles vendiam as suas propriedades. E eles se ajudavam. E dentro da igreja hoje, muitas vezes, nós não sabemos se tem gente com dificuldade. Por quê? Ah, porque eles não falam, mas nós também não perguntam. Entende? Existe a necessidade aqui. A mensagem transformou a vida. O crente que ama a Cristo, o crente que ama a Cristo, ele ama também a sua segunda vinda. Nós precisamos esperar nisso. A fé, o amor e a esperança são evidências de que você realmente é um escolhido de Deus. Se você não tem essas três coisas, eu sinto dizer-lhe, você está enganado. Se você não tem fé, se você não tem o amor e não tem esperança, em Cristo, você está enganado. Enganado. Um povo escolhido é um povo que tem uma fé ativa. Um povo escolhido é um povo que tem um amor verdadeiro. Um povo escolhido é aquele que tem uma esperança firme, porque a nossa esperança está no Senhor. Outra coisa, a salvação, ela muda a vida. Se nós lermos o verso 3 e o verso 9 juntos, nós vamos ver isso. Verso 3 e verso 9, veja o que diz o verso 3. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. E aí você vai para o verso 9 e diz de novo. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando seus ídolos. Isso é mudança de vida. O poder de transformação pela fé. Aquele que se diz crente no Senhor e não tem evidências de mudança de vida, está enganando a si mesmo. Aquele que se diz crente no Senhor, aquele que se diz crente no Senhor, que não muda de vida, que não muda de comportamento, que não muda de atitude, está se enganando. Você talvez foi convencido, você talvez passou por um momento emocional na sua vida, mas você nunca foi convertido. O seu coração nunca mudou, porque você continua o mesmo. A sua mente nunca foi transformada, porque ela continua a mesma. A minha mente nunca foi, porque eu continuo o mesmo. Isso não é evidência de salvação. Evidência de salvação é quando nós somos transformados. A segunda coisa. Então, a primeira coisa que nós vimos, são, aliás, é que a igreja, o povo escolhido de Deus, passa por essas fases. Ela precisa ter a evidência dessa transformação, porque a salvação começa com Deus, se vem dele, é ele que transforma. Amém? Se vem dele, começa com ele, então é tudo dele, não é nada meu. Qual que é o meu papel aqui? Obedeça. Obedeça, faça diferente. Faça diferente. E aí, eu vou colocar essa fé em prática, e aí sim nós vamos falar de obras. Então, primeiro eu recebo, eu obedeço, e agora eu quero colocar isso em prática. Simples assim. Então, a segunda coisa, é o povo exemplar. A igreja que glorifica Deus, ela é um povo exemplar, os versos de 5 a 7. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos inimitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia. Esse povo é um povo exemplar. Eles receberam a palavra. A igreja recebeu a mensagem e o mensageiro. A igreja não só recebeu a mensagem de Paulo, a igreja recebeu a Paulo. Por quê? Porque Paulo, assim como ele diz, vocês devem serem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A igreja, então, viu que Paulo não só pregava, mas a igreja viu que Paulo também vivia. E a igreja fez o seguinte, então nós vamos imitar Paulo, que imita a Cristo. Então nós vamos ser imitadores de Cristo. É isso que aconteceu ali. E esse evangelho produziu um profundo impacto. E agora eu quero te perguntar, igreja, qual é o impacto que o evangelho tem produzido nas nossas vidas? Qual é o impacto que o evangelho tem produzido nas nossas vidas? Qual é a diferença que ele faz na nossa vida? Quando nós vamos tomar uma atitude, quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós vamos falar, quando nós vamos pensar, quando nós vamos decidir. Nós pensamos no evangelho? Nós pensamos na palavra de Deus? Ou nós simplesmente decidimos e depois a gente vê o que dá? Afinal de contas eu posso pedir perdão e está tudo bem. Qual é o impacto disso? Depois, eles tinham fome pela palavra de Deus. Nós não vamos entrar nesse assunto agora ainda, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Verso 13 do capítulo 2, diz assim, Também agradecemos a Deus, sem cessar pelo fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia. Eficácia. A quem? Aos que creem. Aos que creem. 2, 13. Eles eram obedientes a palavra. Irmãos, o evangelho, ele tem que ser como uma bomba que destrói as estruturas da nossa fé, em qualquer outra coisa. E ele reconstrói a nossa fé nele mesmo. Abandonar os ídolos e servir a Deus. Abandonar as outras coisas que nós cremos e crer somente em Deus. Quando pregamos a palavra com o poder, o Espírito próprio Deus está falando. É Ele quem fala, é Ele quem atua. É em nós e através de nós. Veja, eles seguiram aqueles que os ensinaram. Eles seguiram aquele que os ensinaram. Verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Essa palavra vem do grego mimetai. Que significa mímica. Imitadores. Eles faziam imitação. Mas não é uma imitação só de, ah, vai para cá que eu vou para cá. Vai para lá. Não. É imitando a vida deles. A fé deles. A conduta deles. É isso que quer dizer essa palavra imitadores. Os crentes não receberam apenas, mas eles se tornaram imitadores. E esses crentes, porque eles se tornaram imitadores, eles também se tornaram dignos de ser imitados. É o que diz a palavra. Eles imitaram o exemplo que receberam e tornaram-se também um exemplo para outros. Qual é o exemplo que você tem dado? Qual é o exemplo que eu tenho dado? Qual é o exemplo que nós temos dado para aqueles que estão ao nosso redor? O que é que os outros dizem ao nosso respeito quando viram para mim e, aliás, quando descobrem que você é crente? O que é que eles dizem, será? Qual é o exemplo que nós temos dado? Nós precisamos ser espelho, irmãos. Espelho. Refletir a glória de Deus. Não na sua glória propriamente dita, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Refletir, porque nós somos salvos por Ele. Então, nós refletimos isso para as outras pessoas. Não basta apenas ganhar almas. Sabiam? Nós precisamos zelar pelas almas e encorajar os novos crentes a obedecer a palavra de Deus, porque nós também a obedecemos. Porque só falar, como diz lá no interior, lá no interior de onde eu vim, diz assim, falar até o papagaio fala. É só você ensinar. O papagaio da minha mãe manda o cachorro calar a boca. É sério. O papagaio da minha mãe manda o cachorro calar a boca, canta parabéns, pede café. O cachorro da minha mãe pede café. Ele chama o pai. É só ensinar. É só ensinar. Então, falar até o papagaio fala. Então, é isso que nós precisamos. Outra coisa que aconteceu aqui, por causa da fé, por causa da fé em Cristo Jesus, eles também sofreram. E você vai sofrer. Irmãos, você quer ter uma vida tranquila? Você quer ter uma vida feliz? É sério. Você quer ser feliz? Não case e nem vai para a igreja. Se você quer ter uma vida feliz, não case e não vai para a igreja, pastor Kleber. Porque se você era feliz solteiro e achou que para ser feliz você tinha que casar, você já descobriu que você se ferrou. Né? Você já descobriu que não era bem por aí. A Bruna mesmo falou um dia para mim, né Bruna? Eu achei que eu ia ser feliz, pastor. E casou com o Rafa. Né? E casou com o Rafa. Rafa é gente boa. Né? Rafa é gente boa. Ai, tadinha da Bruna. Irmãos, aqui não é lugar de ser feliz. Ouvindo o Evangelho, você não vai ficar feliz. Pelo contrário, quando a gente ouve o Evangelho, o Evangelho produz em nós uma profunda tristeza. Porque o Evangelho nos mostra quem nós realmente somos. Mas ao mesmo tempo, ele também promove em nós uma profunda esperança, uma alegria. E a alegria da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque por mim mesmo eu merecia estar morto, mas o amor de Cristo me constrange, me trouxe, me atraiu. E hoje eu sou salvo. Então se você quer ser feliz, vai para casa. Você não vai ser feliz aqui. Fica solteiro. Você não vai ser feliz, viu bigode? Você não vai ser feliz. Não vai filho. Você não vai. Até tirou a aliança lá, vou contar para... Se a sua mulher estiver assistindo, você vai ver, viu? Colocou de volta, colocou de volta. Né? Mas é isso irmãos. Eles sofreram por amor a Cristo. Como eu disse, é que eles abandonaram os seus ídolos. E isso era muito sério. Em alguns lugares isso ainda é muito sério. Eles abandonaram aquela fé que eles tinham. E por causa desse abandono da fé, do abandono dos costumes que eles tinham, eles sofreram perseguição. Quantos de vocês, quantos de vocês que eram de uma determinada fé, e quando vocês então foram convertidos, alguns olharam para você e falam, como é que é? Às vezes alguns pais, alguns parentes, muito firmes, né? Ou fervorosos na fé que eles professam, dizem, então quer dizer que você vai abandonar a nossa fé? Você vai envergonhar o nome do seu pai, o nome da sua mãe? É. É isso mesmo. Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então não esperem, não esperem essa felicidade momentânea que nós achamos que temos aqui, porque ela não vai acontecer. E outra coisa que aconteceu, por causa disso, por causa dessa conversão verdadeira, por causa desse entendimento que eles tiveram de ser igreja, de como ser igreja, por causa desse sofrimento, sabe o que eles fizeram? Eles encorajavam outras igrejas. Eles encorajavam outras igrejas. O verso 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. quem você tem encorajado? Quem que você tem? Quem nós temos encorajado? Vamos. Não responda não, pense aí. Quem eu tenho encorajado? Quem você tem encorajado? Mas não é encorajado a te dar uma pedrada, não. Encorajado no amor de Cristo. Porque encorajado na pedrada, a gente tem encorajado bastante gente. A gente tem encorajado bastante gente a tomar uns burraio. Quem que você tem encorajado? Na fé em Cristo Jesus. Quem eu tenho encorajado? Com quem nós temos sentado e discutido sobre esse assunto? Vamos. Pense. É isso que nós precisamos fazer. Nós sempre encorajamos ou desencorajamos alguém, não é verdade? Às vezes, até falando a verdade no Evangelho, nós desencorajamos, mas depois vira encorajamento. Porque essas pessoas muitas vezes não aceitam. Nós encorajamos ou desencorajamos uns aos outros de acordo com as nossas condutas. De acordo com as nossas condutas. Paulo, ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia para encorajar a igreja de Coríntia. de Corinto, por exemplo. Segundo a Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 8, de 1 a 8, Paulo fala sobre isso. Embora os crentes fossem novos na fé, eles estavam sendo exemplo para outras igrejas. As igrejas não estão competindo umas com as outras. Na verdade, não era para ser assim. Infelizmente, hoje é, mas não era para ser assim. Era para uma encorajar a outra. Porque, afinal de contas, nós estamos, as igrejas que são sérias, pelo menos, estamos todos trabalhando para a obra, para a glória de Cristo. Em prol de um só. Em lugares diferentes, em línguas diferentes, muitas vezes, mas trabalhando em prol de uma coisa só. E é por isso que nós estamos aqui também. Você está trabalhando para quê? Você está servindo para quê? Você está fazendo isso em prol de quê? Se for de você mesmo, esqueça. Pare. Como eu disse, se é isso que te faz feliz, então não seja. Se é isso que te encoraja, então não faça. Porque você está fazendo com a motivação errada. Estamos errados. Nós fazemos, nós servimos, nós fazemos essas coisas justamente para encorajamento dos outros. É por isso que nós fazemos. Em terceiro lugar, a igreja de Deus, ela é um povo missionário. A igreja de Deus é um povo missionário. Verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Eles foram recebedores da palavra e eles foram transmissores da palavra. Cada crente e cada igreja local deve ser transmissor da palavra. Amém? A palavra repercutiu, transmitiu, significa espalhou, se espalhou por todos os lados. Eles não estavam falando deles mesmos, eles estavam falando do Senhor Jesus. Eles espalharam as boas-novas de quem? Do João? Do Paulo? Não. Eles espalharam as boas-novas de Jesus. De Jesus. Eles espalharam as boas-novas da salvação. por todo o lado que Paulo ia as pessoas falavam Paulo, sabe os tessalonicenses? Eles têm dado testemunho da fé. Eles têm pregado o que você ensinou a eles, Paulo. Paulo, aqueles irmãos é impressionante a fé daquele povo. É impressionante como eles se amam, é impressionante como eles se ajudam, é impressionante como eles servem. Como é que faz isso? Paulo está falando aqui. como é que faz? Paulo está demonstrando aqui como é que faz. Irmãos, cerca de 70%, ouça, ouça isso, ouça isso. Cerca de 70% dos novos convertidos são resultado do testemunho e do ensino de amigos e de parentes. Não é por estranho. Só 30% talvez. Talvez esse número eu diga que hoje até aumentou. 70% dos novos convertidos são resultado do testemunho e do ensino daqueles que são próximos, de amigos e de parentes. E agora? O que nós temos feito? Qual é o testemunho que nós temos dado? Na nossa família, na nossa família, as pessoas sabem que nós somos crentes. Espero que saibam. É para saber. As pessoas sabem que nós somos crentes na nossa família. Amém? Amém. Então, elas devem saber que nós somos crentes. que nós somos crentes. A segunda pergunta é, por causa do meu testemunho, por causa do seu testemunho, elas então têm vontade, sede de saber mais acerca desse Cristo que te salvou? deveria ter. Por quê? Porque se nós somos salvos, essa salvação gerou em nós, então, transformação. E o comentário dessas pessoas deveria ser, dos seus parentes, daqueles que são prós, dos seus amigos, deveria ser, me fala um pouco mais desse Cristo, porque Ele mudou sua vida, eu quero saber o que aconteceu. Ele transformou sua vida, eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu com o cabeludo que andava de skate? O que aconteceu com ele? Ele morreu. O que aconteceu? Me fala. O que aconteceu com a prostituta? O que aconteceu com a prostituição? O que aconteceu com as drogas? Com a bebida? O que aconteceu? Eu quero saber. É isso que nós devemos fazer. Por toda parte, irmãos, por toda parte, eles eram conhecidos pela fé deles. Era uma igreja evangelizadora e missionária. Visão missionária. O fato de já sermos crentes não anula a evangelização. Amém? Pelo contrário. O fato de sermos crentes nos obriga a evangelizar. O fato de nós já sermos crentes, o fato de nós já sermos salvos, o fato de nós já sermos escolhidos, nos obriga a evangelizar. Por quê? Porque foi isso que Cristo ordenou. vocês, vocês que são meus discípulos, agora vocês vão e serão minhas testemunhas em todo lugar que vocês forem. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Deus escolheu a igreja para usá-la na evangelização. Veja, seria muito desastroso se esse plano de Deus para as nossas vidas fosse só te salvar e deixar você quietinho sentado no banco da igreja. se Deus se Deus só te salvasse e falasse para você pronto, está salvo. É isso. Que graça teria isso? Teria a graça de saber para onde nós vamos. Amém. Glória a Deus. Mas e aí? Tá, e o que eu faço da minha vida agora? Só sento e espero. Sento e espero. É o que muitos fazem. Só sento e espera. E dá mal testemunha ainda. Se pelo menos sentasse e esperasse de boquinha fechada estava bom, mas não, dá mal testemunha ainda. O que seria se fosse? Não, não é isso. Não é isso que Deus requer de nós. Não é isso que Cristo falou para que nós fizéssemos. Pelo contrário. Ele diz, ide e pregai. Ide e evangelizai. Ide, compartilhai. O que? A fé que vocês têm. E isso nos remete ao último ponto. Esse povo, essa igreja, ela é tudo isso que nós falamos. Vamos voltar lá, para recapitular. Ela é um povo escolhido de Deus. Amém? Você é igreja? Para vocês que estão dormindo. Vai, vamos lá. Fale comigo. Você é igreja? Acordou? Boa noite. Tudo bem? Você é igreja? É. É, né? As características da igreja. Bom dia. As características da igreja. Vamos lá, não vou perguntar mais não. É um povo escolhido por Deus. Depois, ela é um povo exemplar. Depois, ela é um povo missionário. E quarto, é um povo ansioso pela volta de Cristo. você espera que Cristo volte? Ou você ora e pede para Ele voltar só daqui uns cinquenta anos? Você é daqueles que oram, ai Senhor, não volta agora não, agora que a minha vida está boa. Agora que eu casei, agora que eu estou querendo casar, vou ter uns meninos. não é? Você é desses que oram assim? Se você é desses que oram assim, você está errado. Se você é desses que oram assim, você está errado. Um povo ansioso pela volta de Cristo. Verso 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de maneira, de que maneira vocês nos receberam e como voltaram-se para Deus, deixando seus ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar, e esperar dos céus seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa é a nossa expectativa. A demonstração da fé mostrou que eles eram um povo temente ao Senhor, um povo que se voltou para Deus e deixou os seus ídolos de lado. A demonstração de amor fez deles um exemplo e um modelo de crentes entusiasmados que estavam prontos a viver o Evangelho e a compartilhar o Evangelho. A firmeza da esperança fez deles um povo esperançoso e essa esperança é olhando para o alto, olhando para aquele que há de voltar. Esperando o retorno de Cristo. Eles olham para a segunda vinda com expectativa. Ela representa a consumação da nossa salvação de uma vez por todas e o livramento da ira vindoura. Irmãos, vocês sabem o que é a ira vindoura? Você deveria saber. Porque se você soubesse de verdade, você ia mudar de vida ontem. Ontem. quando eles adoravam ou adoraram os ídolos, eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança. Mas quando eles confiaram em Cristo, eles passaram a ter uma esperança viva, porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. 1 Pedro 1,3 1 Pedro 1,3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Irmãos, as pessoas sem Cristo estão sem esperança no mundo. As pessoas sem Cristo estão sem esperança no mundo. o Deus vivo nos deu viva esperança. O monte Olimpos que estava a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica, havia ali muitos deuses, muitos ídolos e eles abandonaram esses ídolos e se voltaram para o Deus vivo. Eles foram libertos, seus olhos foram abertos e eles viram que aqueles ídolos eram em vão. E quando eu digo ídolos, eu não estou falando só de estátua de madeira, eu não estou falando só de um quadro na parede, eu estou falando de tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida se torna seu ídolo. Seja lá o que for, seja o dinheiro, seja suas posses, seja até uma pessoa, tudo isso se torna ídolo. E a Palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo que toma a primazia de Deus na sua vida se torna seu ídolo. se você ama ou se você se alguma coisa te atrai mais do que Deus então isso que está te atraindo é o seu ídolo. E você deve voltar as costas para ele, para ela, para qualquer que seja o seu ídolo e voltar os seus olhos para Deus. De novo, essa palavra aguardardes significa esperar alguém com felicidade, com confiança, expectativa. O que você faz quando você vai receber visita em casa? Tem alguém? Tá bom, vamos lá. Não é qualquer visita, né? Tem visita que você se esconde, apaga a luz para nem saber que você está em casa. Acredita? Acredita? Tem? Tem? Deveria ser. Ela está falando aqui que crente deveria ser hospitaleiro. Deveria. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Você está esperando uma pessoa que você ama. Que você não vê há anos. E aí então essa pessoa te liga e fala, ó, estou chegando. O que você faz? Você limpa a casa. Você dá banho no cachorro. Você arruma a cama. Você lava tudo, deixa tudo cheiroso. Toalha cheirosa, tudo cheiroso, tudo bonito. Compra flor. Faz uma comida gostosa. Porque você está esperando com expectativa. Essa deve ser a nossa atitude enquanto nós pensamos no retorno de Cristo. Essa casa tem que estar limpa. Essa casa tem que estar limpa. Isso aqui tem que estar cheio de pensamentos na glória. Sem sujeira, sem maledicência, sem falar mal do outro, sem fofoca. Isso aqui tem que acabar dentro da igreja, em nome de Jesus, irmãos. Isso aqui tem que estar limpo, isso aqui tem que estar limpo, isso aqui tem que estar arrumado. Essa aqui é a casa. Isso aqui é quem o Senhor vai vir buscar. Então nós precisamos esperar com expectativa. aguardar envolve atividade e esperança. Atividade, o que é? Vamos se mexer, irmãos, vamos se mexer. Nós estamos aguardando o quê? Quais sinais mais nós estamos aguardando? O que mais você acha que precisa acontecer para você saber que Cristo vai voltar? A expectativa da segunda vinda é um grande estímulo para nós, para nós ganharmos almas. para nós não. Para nós direcionarmos, para nós ganharmos, não, nós não ganhamos nada. Nós direcionarmos as pessoas para Cristo. É um grande encorajamento também para termos vidas piedosas. Mas isso tudo é um terror para aqueles que não estiverem preparados. E aqui eu te pergunto, nós estamos preparados? Se o Senhor voltasse hoje, estaríamos preparados para Ele? Porque Ele diz que você não precisa estar perfeito. Não no sentido de perfeição que nós achamos. O pastor Joaquim explicou sobre isso semana passada. O que nós achamos que é perfeito, na verdade, não é essa perfeição toda. Mas será que Ele encontraria a sua igreja da maneira que Ele quer que esteja? Ele me encontraria da maneira que Ele quer que eu esteja? Ele te encontraria da maneira que Ele quer que esteja? e se Ele voltasse hoje? Como é que Ele nos encontraria? Irmãos, é muito triste quando nós, como igreja, deixamos de pregar, deixamos de testemunhar, deixamos de viver e deixamos de evangelizar, esperando que algo aconteça. E esse algo, nem nós sabemos o que é. Nós vivemos num mundo imediatista, num mundo onde não se pode mais nada, tudo é ofensivo, tudo não pode, ou tudo pode, ou tudo não pode, ou tudo pode. Alguns falam, isso não pode, aí o outro fala, qual é o problema? E isso eu estou falando dentro da igreja, estou falando dentro da igreja, estou falando lá fora não, lá fora é outra coisa, estou falando dentro da igreja. Ah, mas qual é o problema? Mas o que que tem? O que que tem? O problema é quando a igreja normaliza o pecado, quando a igreja normaliza o pecado, essa igreja não é mais igreja, é tudo, talvez é um ajuntamento de pessoas, é um ajuntamento de gente, é um, não sei o que é, só não é igreja. Nós não podemos normalizar essas coisas. Toda igreja deveria ser, o que todo crente deveria ser, é um salvo, nascido de novo. Você só é parte da igreja de Cristo se você for um salvo, um nascido de novo. Você é parte da igreja de Cristo porque você deve ser uma pessoa exemplar, você deve imitar a pessoa certa. Quem é essa pessoa? é a pessoa mais importante da igreja. Lembra de algumas semanas atrás? Quem é a pessoa mais importante da igreja? É Cristo. A igreja também deve ser uma igreja missionária, nós devemos evangelizar, nós devemos compartilhar o evangelho, e essa igreja deve ser também confiante, olhando diariamente para o breve retorno de Cristo. Irmãos, é tempo de fazermos um balanço nas nossas vidas. Fecha para balanço. Hoje não se vê mais isso, porque hoje, como eu falo, é um mundo imediatista. Trabalha de madrugada, hoje tem computador para fazer essas coisas, tem programa, tem tudo, mas antigamente, na minha época, quem tem mais de 40 aí vai saber o que eu estou falando. Às vezes você ia na loja, você ia na padaria, você ia no mercado, estava lá uma plaquinha, fechado para balanço. Né? Os veios estão assim, ó. Os veios estão tudo assim, os novinhos não sabem nem o que é balanço. Né? Fechado para balanço. O que significa isso? Eles estavam fechados, eles estavam fechados para fazer a contabilidade, para ver o que estava acontecendo, se está ganhando, se está perdendo, o que está vendendo, o que não está, o que nós temos em estoque, isso é fechado para balanço. Então, eu diria para você, se fecha para balanço, olha dentro de você, olha dentro de você, faz esse balanço na sua vida. Eu tenho feito isso na minha, e eu tenho encontrado muita coisa que precisa ser jogada fora, outras precisam ser acrescentadas, nós vamos fazer isso. Irmãos, para concluir, a fé verdadeira, ela produz obras, mas não só obras, ela produz boas obras. Isso é o que produz a fé verdadeira. Salvação precisa ser acompanhada de serviço. Salvação precisa ser acompanhada de serviço. Nós fomos salvos para vivermos, servindo uns aos outros, fazendo uns pelos outros, nós não fomos salvos para viver na inércia, sentados no banco da igreja e esperando. Nós também não somos salvos para ficar flertando com o pecado. Pare de flertar com o pecado. Você nunca vai ganhar. Enquanto nós flertamos com o pecado, nós já perdemos. Nós já perdemos. Não flerte com o pecado. O que nós temos feito para o avanço da obra de Deus? O que você tem feito? O que eu tenho feito para o avanço da obra de Deus? O amor, a fé produz obras e o amor produz entrega. É entrega. Para você que vai casar aí, está pensando em casar, quer fazer seu cônjuge feliz? Se entregue. Não estou falando de entregar o corpo, não. Estou falando de se entregue. Deixe de lado as suas vontades. Se entregue. Quer fazer o outro feliz? Se entregue. Isso é o que o amor faz. E quando nós falamos do amor aqui como igreja, é a mesma coisa. Se entregue. Deixe de lado. Deixe de lado. Passe por cima de coisas que não são importantes. Deixa para lá. Nós evidenciamos o nosso amor por algo, por alguém, de acordo com aquilo que fazemos e gastamos nosso tempo com ele. Certo? Se eu amo gente, eu vou gastar tempo com? Se eu amo coisa, eu vou gastar tempo com? Se eu amo dinheiro, eu vou gastar tempo com? Se eu amo computador, eu vou gastar tempo com? Ninguém falou nada? Se eu amo telefone, eu vou gastar tempo com? Se eu amo telefone. É isso. É isso. Nós gastamos tempo, veja, nós gastamos tempo com aquilo ou com aquele, com aqueles que nós amamos. Certo? E agora eu te pergunto, quanto tempo você tem gasto com Cristo? Quanto tempo nós temos gasto com Cristo? E a segunda pergunta, quanto tempo nós temos gasto com os nossos irmãos em Cristo? Tempo de qualidade, de conversa sadia, de oração, de compartilhamento, de orientação, de exortação, olha, você está errado, olha, isso que você está fazendo está errado, olha, irmão, obrigado pela sua ajuda, irmão, obrigado porque você me tirou do buraco, obrigado por andar comigo, obrigado por orar comigo. Quanto tempo nós temos gastado assim? Nós precisamos passar tempo assim, irmãos. E nós precisamos viver na esperança. E essa esperança, ela produz paciência. Paciência. Nós devemos viver com os pés aqui e com os olhos lá, na eternidade. Nós devemos servir aqui e esperar a nossa recompensa lá, na eternidade. Não espere recompensa aqui. Não espere recompensa aqui. O pastor não vai te dar medalha. A liderança da igreja não vai te dar medalha. Ninguém vai me dar medalha. A nossa esperança está no Senhor. Nós servimos por causa dEle. Onde, então, nós temos depositado a nossa esperança? Lembre-se. Nós gastamos o nosso tempo com aquilo que nós amamos. Eu gasto bastante tempo com você, né, negra? Eu gasto não, eu ganho. Porque quando eu estou com ela, eu ganho tempo. Ontem eu mandei ela dormir para ela parar de falar. Porque eu fiquei uns dias meio afastado dela e ontem ela queria falar tudo que ela não falou em uma semana. Eu falei, dá para deixar para amanhã? Mas com Cristo não é assim, não. Irmãos, gaste tempo com o que realmente importa. Ocupe o seu tempo com o que realmente importa. Ocupe a sua cabeça com o que realmente importa. Com quem realmente importa. Está vendo essas pessoas aqui? São com essas aqui. É aqui, ó. Que nós precisamos dar o verdadeiro testemunho. Porque se nós não nos armarmos aqui, não vai lá fora falar de amor, não. Se nós não vivermos aqui, não vai lá fora falar de fé, não. Se nós não crermos aqui, não vai lá fora falar de crença em Jesus, não. Fica aqui dentro. Vamos aprender aqui dentro primeiro, para depois nós irmos lá fora. Porque não vai funcionar. Então, que Deus nos abençoe a sermos uma igreja modelo, como a igreja de Tessalônica. E não modelo para todo mundo ver que é bonito. Modelo para todo mundo ver que nós somos crentes. que nós compartilhamos, e nós vivemos essa fé que nós professamos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai Santo, primeiro nós queremos te agradecer por esse exemplo que nós vimos hoje da igreja de Tessalônica. Obrigado por aqueles irmãos, que impactaram tantas outras vidas, que impactaram outras vidas, e que impactaram outras, e que por causa dessas coisas, por causa do teu amor, por causa da tua obra que foi feita, é que nós estamos aqui hoje. Porque tudo começou, tudo teve um início. tudo teve um início, tudo começou ali, quando Pedro pregou aquele primeiro sermão, e as pessoas começaram a se converter, e a igreja começou a se formar, e o teu evangelho foi sendo espalhado para os gentios, e foi espalhando pelo mundo, Senhor Deus, e nos alcançou. Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe as nossas línguas, perdoe as maledicências, perdoe a nossa raiva, perdoe a nossa angústia, Senhor, faz de nós um povo exemplar, faz de nós um povo que ama, faz de nós um povo que adora, aquilo que, ou aquele que realmente devemos adorar, que é o nosso Salvador. Tira de nós, Senhor, toda a raiz de amargura do nosso coração. Senhor, a tua palavra diz, a oração que o Senhor ensinou, diz que nós devemos perdoar, assim como nós fomos perdoados. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. Pai, trabalha na vida de cada um de nós, eu te peço, que a vida da tua igreja, possa impactar, a comunidade em que nós vivemos, não porque nós fazemos, ou somos algo, mas é porque o Senhor, quem atua em nós. ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.